Dá tempo aqui, meu diretor? Recado, telespectador. Ué, dá tempo, achei que tava vindo embora. DDD 33, 99, 111, 14, 43. É, eu confundo, tem hora, diretor. Ué, ó, é, idade, idade o quê? Boa tarde, Nico. O democrata deixou pra fazer sua melhor apresentação ontem no Mamudão. Jogou com raça e determinação. Melhor apresentação ontem no Mamudão, melhor apresentação dos últimos seis, sete anos. Ah! Eu frequento o Mamudão desde quando eu tinha, lá, sete, oito anos de idade com meu pai, rapaz. Depois fiquei praticamente onze anos cobrindo o democrata como cronista esportivo. E mesmo depois que saí da crônica esportiva no rádio, eu continuei lá, frequentando o Mamudão. Dos últimos seis, sete anos, foi a melhor apresentação da história do democrata. Não é disparado, disparado. Vou falar sobre isso no esporte aqui, ó. Jogou com raça e determinação, raça e determinação, posicionamento tático, vontade, aproveitando as oportunidades. Tudo que um time pode ter de bom aconteceu com o democrata. Inclusive, consegui terminar firme com resistência física, que era um problema que o democrata vinha tendo, né? Fez algumas substituições e o time manteve a pegada. Impressionante o jogo democrata, olha. Mas isso é lá pro esporte. Abraça a galera do BG, estamos juntos. Aqui é o Alex. Fala, Alex! Próxima! O Panterinha. Falando em democrata, o Panterinha. Aí, ó, que conversa bonita aqui, ó. Do lado que eu escuto, ó. É bom, mas é M, né, bebiano? Mamitex tem que ser G, se é M. Eu não como o Mamitex. Hã? Eu não como. Aí ele reclamando que tem abóbora e blocos. Esse é o Mamitex, é do Jonathan, rapaz. O seu, você monta do seu jeito, aí. Ó, Jonathan, só não gostei desse negócio de Mamitex M. Negócio de M. É o G, rapaz. Por que não inventa o Mamitex GG, um bitelão? Aí é o bom. Boa tarde, Nico. Deus abençoe o nosso dia. Bora almoçar? Aqui é o Jonathan de Batiga, bairro Bom Retiro. Oi, Jonathan, eu aceito. Os meninos que não gostaram desse negócio, colocou, misturou repolho com brocos, com... Com abóbora e não sei o que, o Bebiano não gosta, não. E outra coisa, ele falou que você não põe esse carro. Cadê a carne do negócio? Nenhuma linguiçinha, o Bebiano falou. É, Jonathan não come carne, não, meu filho. Ô, rapaz, o óculos até que não é caro, não. Mas a passagem pra buscar ele é cara. Esse óculos não é daqui, não. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim. Aqui é o Gabriel Huck. O Huck seco desse jeito? Ah, você é o Huck magrelo, rapaz. Aqui é o Gabriel Huck, só ligado no BG. É o Gabriel Huck. Huck. O Nike fez uma foto pra mim, tentando o Huck, mas eu fiquei muito sem porte físico. Nem postei, Nike. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu esposo, Adão Santos de Souza, e também pra todos, Coronel Fabriciano. Você anota um milhão. Silma Sartori. É, Silma. Se eu chamasse Sartori, eu ia buscá-la na Europa, lá, ó, meu passaporte italiano. Hã? Cidadão do mundo. Beijo pra Coronel Fabriciano. Próximo. Alô, Adão. Boa tarde, Nico. Meu nome é Domingos. Sou do bairro Santa Helena. Santa Helena é nossa área. Não perca o balanço geral. Manda um abraço pra todos do Mercado Municipal. Mercado Municipal, meu irmão, esteve lá e falou, rapaz, olha a palavra que o meu irmão usou. É insuportável o tanto que o povo gosta de ser. A palavra que o meu irmão usou, que insuportável, rapaz. Aí, acho que eu queria falar, é inexorável. Eu queria falar uma palavra difícil. É impermeável, Bebiana. Que impermeável. É impressionante o tanto que o pessoal gosta da gente lá no Mercado Municipal, né? Um beijo pra todos lá. O Fernando tá na assessoria de prensa lá, não tá, Júnior? Tá no Mercado? Alô, Fernando! Próxima. Boa tarde, Nico. O balanço geral é nota mil. É verdade. Parabéns pelo programa. Grace Kelly, de Ipatinga. Por que a maioria das Grace chama Grace Kelly? A maioria dos João chamam João Batista. Você reparou isso? Já, né? Grace Kelly, um beijo pra você em Ipatinga. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Cidinha, do bairro Pindorama, Teoflotone. Sou fanática pelo programa. Não, não fica sem, não. É o remédio. Apresentador do Balanço Geral, da Rio Grande do Norte, me mandou uma mensagem ontem, falando lá, rapaz, comprar em sua rede social. O povo te ama aí no leste de Minas, né? Ama demais, graças a Deus, né? Mas tem uns que não gostam não, Alanzinho. Você acha que é todo mundo que gosta de mim? Hã? Não, a equipe aqui gosta, tô falando, não é todo mundo que gosta não. Tem gente que é doida pra ver eu fora daqui, sabia? Inclusive aqui perto de mim, aqui dentro. Hã? É, Deus é que dá, vai deixar eu ficar aqui até a hora que ele quiser, rapaz. Manda um parabéns pra minha filha Nara, que hoje tá fazendo aniversário. Nara, um beijo pra você, parabéns. Vamos cantar parabéns pra Nara. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade. Viva Nara, tamo junto. Viva o Balanço Geral, né, parecida? Fala, Nico, você é um milhão. Aí! Eu vou ficar com quem não gosta? Vou ficar com quem me chama disso aqui, ó. Já pensou, Bebiano, meu diretor querido? Você ficar perto de uma pessoa que fica te chamando de feio, fedorento, o tempo todo? Você ficaria diretor? É, ele ficaria, ele é diferente que ele é, tem um senso mais cristão, né? Dizendo que fica perto de qualquer pessoa. É, é. A pessoa te xinga. Você vai ficar andando com ela? Então. Aí eu vou ficar perto, ó, o Odinei, ó. É isso aqui a gente, ó. Ó o que o Odinei tá falando lá, ó. Fala, Nico. Fala, o meu, mãe. Fala, ó, você é um milhão. E eu tô precisando de um milhão também, tá? Aqui é o Odinei do São Raimundo. Manda um abraço pra mim e pra minha mãe, Dolores. Dona Dolores. O Odinei gosta da senhora mesmo. Falando em mamãe, rapaz, eu tive com a minha mamãe sábado à noite. Num evento, ela pregando. Bonita, né? Dona Iracema. Alô, Dona Iracema. Beijão.